A gente já testou a base e o corretivo da Mari Maria, agora a gente vai fazer um full face e deixar essa pele super laranjinha. Quer dizer, não vou deixar literalmente laranja, mas só usar produtos laranjas de Mari Maria. Oi, queridas! Tudo bem? Eu tô com um hidratante já, ok? Porque nós temos poucos hidratantes. Eu acho que a Mari Maria só tem, tipo, esse produtinho que o meu tá acabando, pintas. Tá acabando já tem muito tempo, né? E eu nunca boto fora, porque eu vou usar toda e qualquer gotinha que tem aqui dentro. Pegar um pincel aqui, acabei derrubando tudo, pronto. Ai, que delícia, que delícia. Eu nem vou falar muito, né? Porque você sabe que eu amo, amo esse produto. Será que ela ainda vende? Acho que sim, né? Ou será que ela vai relançar em nova embalagem? Ô Mari, eu adoro essa tua embalagem. Inclusive, esse rose gold aqui lembra bastante um cobre, né? Vou te dar um zoom, só pra gente espalhar esse produtinho. Pronto. Nós vamos usar a base. Gente, eu amei essa base. Vou dar uma agitadinha. Ela é bem líquida, sabe? Levemente hidratantinha. Muito emoliente, fácil de espalhar. Hoje em dia, eu adoro ser esse aplicador. A primeira vez que eu testei, eu critiquei. Vou ser bem sincera contigo, que eu não minto. Se tu vê o meu vídeo de 2019, eu acho, 2018, eu critiquei. Mas é bom aplicar o produto assim, hein? Claro, né? Na época eu atendia muito. E a gente sempre gostou muito de usar produtos de influenciadoras como atendimento. Eu usava muitos produtos da Bruna Tavares. Então, eu acabava pensando muito somente nesse lado do maquiador. Porque era 100% a minha realidade da época, certo? E pro maquiador, esse tipo de produto não é tão prático de fato. Aí tu pode dizer, ai, tá, tá. Mas e o corretivo normalmente é assim? Sim. Normalmente... Primeiro que o maquiador normalmente usa um corretivo de potinho, né? Pra poder raspar. Mas também, a quantidade de corretivo que o maquiador usa é muito menor do que de base. Então, por isso que não dificulta tanto. Porque tu vai pegar um pouquinho, botar na plaquinha e já é suficiente. A base não. Tu tem que aplicar dentro do pote e colocar na placa. Aplicar dentro do pote e aplicar na placa. Pelo menos umas 3, 4 vezes. Era assim que eu fazia, pelo menos. Mas essa base tá linda, 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 linda. Meu chapéu. E essa quantidade de elogios eu vou dar pro corretivo Cover Up, da Mari Maria também. Que ficou incrível. É um corretivo bem emoliente, mais fino. Eu li nas especificações que ele é pra ser um corretivo mais hidratante mesmo. E de fato, por ele ser bem cremoso, assim, emoliente, espalha muito fácil. Dá pra perceber mesmo que ele traz um pouquinho mais de hidratação pra região dos olhos. Um dos motivos de não deixar ressecado. Eu só quero ver por que que não tá dando certo com o pó dela. Hoje a gente vai aplicar menos quantidade de pó. Esse corretivo tem muita cobertura. É bem bizarro, assim, a quantidade de cobertura. Eu tô super feliz de ultimamente eu ter testado muitos corretivos de alta cobertura, né, gurias? Vocês estão acompanhando, né, esses vídeos, testando novidades. Muito, muito, muito legal. E pra mim, uma opinião super pessoal, a base ela pode ser leve se o corretivo for de alta cobertura. Porque essa região das olheiras bem trabalhadinha já faz a pele ficar autossuficiente, sabe? Eu não tenho nenhum corretivo e nenhuma base mais escura pra fazer um contorninho. Então eu pensei na gente tentar fazer com batom. Será que dá certo? Eu tenho essa cor de batom que é a Model. Eu vou misturar ele um pouquinho com o corretivo. Vamos ver que cor dá. Ele é um marrom bem quente. Vou colocar aqui. Não, eu vou misturar com a base. Acho que vai ficar melhor. Aqui. Acho que vai rolar, pô. Vai ficar bem sequinho só. Que o corretivo é mate. Ai, vai ficar meio avermelhado demais. Mas pra hoje, né, pintinhas, tu te importas? Eu não me importo. Então vou aplicar aqui com o pincelzinho de Mari também. Eu amei essa ideia, na real. E que pincelzinho bom pra aplicar contorno. Ele já deixa marcadinho aqui na medida. Faz um triângulo mesmo, né? Eu adoro que a Mari é toda cheia de formas. Dá uma esfumadinha aqui. E... E... Pronto. Vamos contornar. Tchuc. E... Tchuc. Ó, trifácil de contornar com ele. Tu não conhece esse pincel? Ele é tipo a miniatura do pincel de base dela. Ai, adorei! Vou ficar meio vermelhinha? Sim, mas tudo bem. Agora eu vou usar a cor Classic. Que é um tom de rosa envelhecido. como blush de batom. Não sei o que que eu vou usar ainda. Talvez esse model. Eu amo esse batom model. Colocar um pouquinho de produto aqui. E um pincel mais duro. Gente... Meu Deus do céu. Olha o que que eu fiz, Cristo! É muito pigmento. Bom, eu achei que fosse uma coisa translúcida de certo, né? Urr! Tancinha. Tá. Deu certo. Aplicar menos agora, né? Mesmo aplicando menos. Ele é muito pigmentado. Não, olha. Só por Deus. Só pra gente não ficar sem iluminador, eu vou aplicar esse da Benefit, que é o Cookie. Eu queria aplicar o Stella, da Mari Maria, mas eu não sei onde é que tá. Então eu vou aplicar esse aqui mesmo. Um pouquinho aqui. E... Tcharam! Ah não, né, gente? Tudo bem, não tem o blush e tal, mas sem iluminador a maquiagem, não. Pele pronta, agora é hora da selagem. Esse aqui é o Soft Silk Pós Solto de Mari Maria. A minha cor é a Cotton Candy. Já falei pra tu que tem dosador, né? Agora, com o lado da esponjinha dela, botar aqui. Não vou pegar muito pó não, viu? Aqui. Ó, vou fazer bem o contorninho. Sabe o que acabei de pensar? Acabei de pensar nisso. Não parece um pouco a Bix? Parece um pouco, né? A questão de ter lados, de ser triângulo. Qual que veio primeiro, será? Ah, enfim. Vou colocar um pouquinho aqui na testa também. E esse pó, ele tem micropartículas de brilho. Que eu acho sensacional. Eu não sei se todas as cores, mas essa cor que eu tenho sim. Eu vou aplicar o batom Model. Ai, será que eu boto um avermelhado dentro? Cadê meu batom vermelho? Da Mari Maria. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o lip tint dela. Ai, gente. Tomara que ela volte com o lip tint dela, porque é muito bom. Eu amo. Esse aqui é na cor... Que cor é essa? Jam. Vou botar um pouquinho aqui. Ele é meio em gel, sabe? Tá. E agora... Bora contornar. Eu gosto de fazer um leve degradê com os batons. Principalmente esses mais escuros. Pro vermelho eu acho que fica muito bonito. E não óbvio. Com batom vermelho seria melhor por conta da textura, né? Acho que tá pronto. Deixa eu só arrumar aqui, que eu entortei. Aê. E eu posso tanto deixar assim, mais mate, e aplicar esse gloss laranjinha por cima, ou o rosadinho dela. Que eu acho que eu até gosto mais, da ideia desse rosadinho que se chama Fire Kiss Gloss, na cor Bubble, Bubble Gin. Que amor. Que é esse tom de chicletinho deles. Acho que eu vou aplicar só um pouquinho. Qualquer coisa eu tiro depois. Ai, lindo. Ele é tão clarinho, que só deixou meio verniz, assim. Ai, gente. Que que é essa boca que eu fiz? Nem eu tô acreditando, menina. Vamos tirar o restante do pó? Eu tô pegando um pouquinho mais de pó. Só pra dar uma, entre aspas, lubrificadinha, assim, no pincel, ó. Que dele desliza melhor. Tirar aqui. Aqui. Hoje já não ficou seco. A Mari Maria tem bruma, hein? Acho que não, né? Eu vou usar a bruma da melhor amiga dela. Da Francine Yoke. Tô brincando. Ai, a bruma da Francine Yoke. Nem tá aqui. É só humor e piadas que nem tem graça. Ai, gente. Ficar rindo da vida dos outros. A gente nem sabe os assuntos, né? Queria saber. Coisas que não são da minha conta, mas eu queria que fosse. Tô brincando. Mó respeito. Satisfação. Vamos lá. Vamos pro olho. Cara, nós temos duas paletas, né? E eu acho que já tá bem óbvio a paleta que eu mais gosto. A que eu mais uso é a neutra. E a gente vai continuar usando a neutra. Porque a vida é assim. Ela não quis lançar um troço bonito? Pois agora aguente. Então, nós podemos fazer aquela make bem linda. Cor mais clarinha. Vamos colocar lá no côncavo. Pode até trazer aqui na lateralzinha do nariz. E esfuma. Esse meu pincel tá um pouquinho sujo, mas é de outro tom de marrom também. Então, vai ficar uma mistura louca. Fica uma coisa bem bonita, bem claçuda. Mão bem levinha. Ó, segura longe do pincel. Foi bom filmar de longe pra tu ver. Que eu seguro bem longe do pincel. E faço movimentos circulares. E de vai e vem. Eu queria muito usar esse glitter aqui. Só que o meu, ele não sei, não deu certo. Ele parece que ele ressecou. Eu vou colocar uma gotinha só de blindagem. Pra eu ver se eu consigo criar uma pastinha aqui. Acho que bombou, gente. Aqui, pronto. Quero vir dire... Ah, agora foi. Uau. Uau. Que glitter fino. Só que eu precisei colocar um pouquinho de blindagem só. Mas, ai, que bom que eu botei. Porque eu achei que eu tinha perdido essa sombra. Ela tinha ficado tão grudadinha, sabe? Gente, que sofisticação. Caraca, ainda bem que eu pensei em aplicar blindagem. E tô aplicando por tudo, assim, ó. Até abaixo da sobrancelha mesmo. Pra... Pro brilho vir. Tipo, vem, vem, meu filho. Vem, não tenha timidez. Só venha. Impactada estou. Essa cintilante aqui, vou colocar aqui no início. Pra dar aquela illumination. Uau. Uau. E tô afim de dar uma escurecidinha aqui, rente a raiz. Pra deixar um pouco mais dramático essa maquiagem. Mas, ao mesmo tempo, sofisticada, sabe? Marrom esfumadinho sempre é uma boa ideia. E um pouquinho só, rente aos cílios. Adorei! Achei tudo. Ah, que make chique. Falei pra ti que talvez eu não usaria aquela maquiagem toda colorida e glitterinada, né? Por ter aquele tom avermelhado. No vídeo de semana passada, gente, ó. Relembrando, relembrando. Isso com a base mais neutra, 10 de 10. Um primor. Mas por conta da sombra marrom. Que eu poderia ter feito com a paleta anterior também. Eu tô sem a máscara de cílios da Mari Maria. Então a gente vai usar Fenty Beauty. Faz tempo que eu não uso. Tô louca pra acabar esse produtinho aqui. Porque já, já vai vencer. E eu sei que eu vou usar mesmo vencido. Então eu quero acabar com ela porque se a máscara acabar, eu não vou usar ela, né? Cara, essa máscara é muito, muito boa. E sabe quem tem uma parecida? Nina Secrets. Não, ela não tem nada a ver com o aplicador, tá? O efeito só. Cara, é uma camada bem aplicada só. Muito volume. Ui, que lindo. Olha isso. Vou fazer o carão, vou fazer o carão. Fechando o olho. Olhando pro ladinho. Cara! Eu amei essa make. Eu amei aqui pra trazer um pouquinho mais de luz. Tá pra ti com a maquiagem marrom mais linda dos últimos tempos? Ai, eu amei. Gente, que ideia maravilhosa colocar a blindagem na sombra. Consegui salvar o produto, menina. Que bonito. E essa boca com o centro rosado ficou sexy. Fala sério. Ficou lindo. O meu dedo ficou assim por conta da sombra, mas to do bem. O que eu vou falar pra ti? Vou selecionar três produtos que é 10 de 10, que eu compraria fato. Entre a base e o corretivo, fato que compraria o corretivo cover up. Tá lindo esse corretivo, ele tá com uma textura bonita e ele tá com altíssima cobertura, 10 de 10. E como eu te disse, antes um corretivo de alta cobertura do que uma base, né? Vamos lá. Próximo produto que eu compraria, o próprio Batom Model. Cadê ele, bonitinho? É um tom de marrom tão sofisticado. Ele é um tom de marrom mais quente. Ele vai ser um nude perfeito pra pele negra retinta, com certeza. E pra nós, branquelas, ele é esse tom de marrom muito chique, muito sofisticado, que facilmente substitui um batom vermelho. Apesar de eu amar batom vermelho, esse tomzinho de marrom aqui é muito bonito. Eu queria dizer uma coisa que não é óbvia. Então, vou falar da esponjinha dela. É uma esponjinha tão macia, ela é macia igual a da Nina Makeup, que eu já falei pra vocês. Eu acho até que pode ser o mesmo material, por eles têm a mesma cor. Essa esponjinha vale muito a pena. Ela é muito macia, aplica muito fácil os produtos. Eu não tenho os novos iluminadores compacto dela, nem os blushes. Inclusive, se a Mari Maria quiser me enviar, tamo junto e misturado. Mas também quero comprar, né? Fortalecer aí a herança dos meninos. Mas é isso, gurias. Gostou desse tutorial? Me conta, por favor. Te inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Um beijo! Fica com Deus! Tchau!